Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Olá, meus amigos, minhas amigas do programa Concurseiros. Mais uma vez na sua telinha, aí no Aconchego do Solar, Canal 8, TBO, Cuiabá e a região metropolitana de Cuiabá, incluindo Cuiabá, Vaisa Grande, Chapados Guimarães, Alcorizal, Poconé também, chega lá o sinal, está certo? E também um forte abraço aí para o pessoal do Norte, pessoal de Sinop, que também é transmitido no nosso programa Concurseiros, Canal 13. Meus amigos, minhas amigas, vamos começar mais um super programa. Esse programa tem um propósito muito especial. Qual que é o propósito do nosso programa Concurseiros? É auxiliar todos aqueles que almejam, todos aqueles que desejam, desejam ser servidores públicos. Olha só, muitos almejam, muitos, milhares desejam ser servidores públicos. Mas poucos, pouquíssimos conseguem realizar esse sonho e ser servidor público. Você sabe por quê? Porque entre o seu desejo, entre o seu querer e a efetivação desse sonho, tem uma barreira. Essa barreira chama-se concurso público. E nós aqui, nós iremos te ajudar exatamente nessa barreira, no concurso público. Eu sempre digo para os meus amigos aí, estou dizendo para os nossos alunos o seguinte, cada ano que passa, a quantidade de vagas tem sido menor e a quantidade de interessados maior. Ou seja, cada dia está mais difícil. Então, você que quer ser servidor público, não deixe para depois. Inicie já os seus estudos, que pode ter certeza que você irá colher os resultados. Eu sempre digo para os meus alunos, 100% daqueles alunos que não desistem, que não param seus estudos, a sua caminhada para concurso, podem ter certeza que esses alunos serão agraciados pela sua aprovação. E realmente, vale a pena ser servidor público, está certo? Então, aí, professor Luiz Antônio, toda a equipe do LAC Concursos, mais um programa, programa especial, programa Concurseiros. Está certo, galera? Então, vamos lá, vamos passar para vocês aí o que nós iremos trabalhar nesse concurso, nesse programa de hoje. Gente, no programa de hoje, nós vamos trabalhar o seguinte. Olha só, 14 de dezembro, falando em 14 de dezembro, amanhã, dia 15, é o aniversário do professor Luiz Antônio, maravilha, não é? Então, olha só, hoje, dia 14, finalzinho de 2014, nós estamos aí fechando o ano e ano que vem nós teremos aí várias oportunidades de concurso. Então, o programa de hoje, o professor separou aí os principais concursos que estão com as inscrições abertas e, além desses concursos de inscrições abertas, nós iremos apresentar alguns concursos para 2015. Concursos top, concursos aí que eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você começar a estudar agora, você vai ficar competitivo no dia da prova. Está certo, meus amigos? Então, vamos lá. Temos aí concursos em destaque, né? Destaque aqui do Mato Grosso. Primeira coisa, dois concursos aí top para a galera, concursos que nós estamos informando, nós estamos noticiando aí já faz um tempo aí para a galera. Primeiro concurso, o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o TJMT, que nós estamos noticiando, nós estamos acompanhando esse setame desde agosto deste ano. Então, olha só, finalmente aí o Tribunal de Justiça já contratou a banca examinadora. O que eu quero falar para os alunos? Cara, olha, você que quer ser servidor público, se você deseja, papo reto, cara, se você deseja, olha só, trabalhar no Tribunal de Justiça, ser servidor do Tribunal de Justiça, você tem que começar os seus estudos agora. Por quê? Gente, olha, 90%, mais de 90%, 95% dos candidatos iniciam seus estudos, sabe quando? Iniciam seus estudos quando o ditório é publicado. Então, se você começar seus estudos antes, qual que é o momento? Essa aqui, esse aqui é o momento, por quê? Porque já tem uma definição, nós já temos aqui uma informação bastante importante, informação que o concurso vai ser realizado. Então, você tem que começar a sair na frente, tem que sair na frente, cara, tem que começar a estudar aí, olha, o TJ já contratou o FMT, a nossa gloriosa FMT, vai ser o quê? Vai ser a banca examinadora. Professor, como é que eu quero estudar? Como é que eu faço para estudar? Faço uma chamada para vocês, no dia 22 de dezembro, nós iremos lançar a nossa terceira turma pré-edital para o TJ Mato Grosso. E pode ter certeza, cara, pode confiar, pode acreditar, se você cumprir as nossas metas propostas, você vai chegar no dia desse concurso altamente competitivo. Está certo, galera? Professor, fala para mim aí qual que é a previsão desse concurso do TJ, né? Estamos aguardando aí esse concurso. Eu acredito que esse ano, pode até acontecer que esse ano o edital seja publicado, mas eu acredito que a maior possibilidade do edital do TJ Mato Grosso ser publicado início de janeiro. Valeu, galera, vamos lá, mais um concurso aí estadual, DETRAN Mato Grosso. Esse concurso aqui, a urgência é maior do que a urgência do TJ. Acredito que início de janeiro, já com novo governador, esse concurso aí vai ser publicado aí o edital, inclusive a categoria está fazendo uma pressão muito grande na administração pública, né? Lá no DETRAN, o sindicato entrou no meio, o sindicato está cobrando. Então, é o seguinte, está aí, contrataram também a nossa gloriosa FMT e pode ter certeza que nós aqui do LAC Concursos, do Programa Concurseiros, o LAC Concursos é uma das maiores escolas de cursos online no Brasil, mas eu tenho certeza que a nossa escola é a melhor escola online. Pode ter certeza, sabe por quê? Porque aqui no LAC Concursos nós temos projeto pedagógico. Por exemplo, fizemos um concurso para o DETRAN de São Paulo em 2013, cara, ano passado. Nós fomos campeões de aprovação. Das 300 vagas previstas, quem estudou no LAC Concursos, conseguimos colocar 72 lá. 72 nós foram alunos que passaram pelo LAC Concursos. E com certeza, dessas 500 vagas aqui previstas para o concurso do DETRAN, a nossa expectativa aí é termos aí, no mínimo, 250 alunos aprovados. Está certo, galera? Então, vem estudar conosco. Professor, o senhor falou do TJ Mato Grosso, beleza, UFMT, ó, DETRAN, UFMT, confirmado. Vai acontecer. Professor, e concursos que eu quero fazer agora, aqui para o Estado de Mato Grosso? Está aqui para vocês. Faço uma chamada. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Esse concurso aqui da Defensoria Pública, o primeiro concurso público para a área administrativa da Defensoria Pública. Inclusive, nós aqui do LAC, concurso, parceria com o programa Concurso, estamos oferecendo três opções de curso para vocês. Primeira opção de curso é para o cargo administrativo, Assistente Administrativo e Assistente Gabinete, curso top para a galera aí. E o segundo curso online é um curso específico para o cargo de administrador e o terceiro e último curso para o cargo de advogados. Então, galera aí que é formada em Direito, galera aí da área de administração, colega que também sou administrador, e quem deseja fazer nível médio, uma excelente opção de mercado aí, cursos do LAC, concursos, com certeza, vai deixar competitivo. Pode ter certeza, cara, papo sério, olhando no seu olho. Se você assistir as videoaulas, você pode fazer o seu horário, está certo? Se você assistir todas as videoaulas, mas assistir com concentração, você ficar ali de corpo presente, passando o vídeo na sua frente, prestando bastante atenção, fazendo as anotações, fixando o conteúdo, você será um fortíssimo candidato, você estará competitivo para a prova. Então, lembrando para vocês, as inscrições terminam dia 5 de janeiro, até a véspera da prova, nós estaremos anunciando aqui no programa Concurseiros, não deixe para fazer suas inscrições aí no concurso público na última hora aí. Detalhe, a turma da Defensoria iniciou semana passada, a semana passada iniciou a turma da Defensoria, então, galera que quer começar agora, dia 14, não perdeu aula nenhuma, todas as aulas ficam à sua disposição, você está apenas um minuto aí, aliás, uma semana aí, atrasado, mas perfeitamente aí você tem condições de você alcançar a galera. Valeu? Então, vamos lá estudar para a Defensoria, lembrando que a prova é dia 8 de março, dia 8 de março, com esse conteúdo programático, você ficará muito competitivo, legal, meus amigos, minhas amigas, perceberam aí, a camiseta que a gente está apresentando no programa, isso aqui é uma camiseta especial, do evento que ocorreu no dia 30 de novembro, em São Paulo, no ginásio do Iberapuera. É o Jungle Fight, é um evento de MMA, tá certo? Inclusive, esse evento de MMA, é o maior da América Latina, e o LAC Concursos aí, foi patrocinador desse evento, com muito orgulho, muito prazer, muita satisfação aí, fomos aí, patrocinador desse evento, teve uma repercussão nacional, foi maravilhoso aqui, esse evento aqui do LAC Concursos, tá certo, meus amigos? E claro, que nós estaremos também, no Jungle Fight 75, patrocínio fechado, nós temos aí, Jungle Fight 75, que vai ocorrer no dia 18 de dezembro, Belém do Pará, LAC Concursos aí, na cabeça. E detalhe, nós estamos distribuindo, 500 ingressos, professor, como é que eu consigo ingressos? É muito fácil, vai lá, acesse o nosso site, acesse o nosso site, LAC Concursos.com.br, tem um banner na capa principal, clica lá, faça o seu cadastro, se você já é cadastro, é só solicitar a impressão do cupom, que você vai estar aí, na base de dados do LAC Concursos, e você vai receber o cupom, para ser retirado, no dia do evento, duas horas antes aí, Jungle Fight. É claro, isso aqui é um recado, bastante específico, para a galera aí, do Belém, de Belém do Pará, né? Ok? Nesse evento, teremos aqui, a participação, a disputa de cinturão, Nildo, a tchau, e, viu, viu que, Leandro, Dois lutadores aí, só para você ter uma ideia, a disputa de cinturão, será transmitido pelo Sport TV, ao vivo, e também pelo canal Combate, ao vivasso, tá certo galera? Professor, tem algumas fotos aí, tem algumas imagens, como é que foi o evento de São Paulo? Tem sim, é claro, que a nossa produção aqui, sobre a responsabilidade do Felipinho, DJ Felipinho aí, ele, ele, ele é responsável pela edição do programa Concurseiro, separou aí, um pequeno trailer, para a galera, do Jungle Fight, assista esse pequeno trailer, e já volto, para o segundo bloco, para conversarmos, para apresentar para vocês aí, tudo sobre o concurso, que está acontecendo, novidades, fica com o clipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso, e o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado, que linka um regime de metas de estudo, com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br, é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis, laqueconcursos.com.br, o seu link para o sucesso. Apartamentos mobiliados e decorados de um quarto, para locação de curta temporada. O Cosmos Residência está localizado a 30 metros do Hospital São Mateus, com internet, uma vaga na garagem, sem taxa de condomínio, localização privilegiada. Maiores informações, acesse cosmosresidencia.com.br, ou ligue para 6599972333. Autoescola Satélite, traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Sala de aulas climatizadas, frota 2013 com ar e má direção elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na Autoescola Satélite, o atendimento faz a diferença. Olá, meus amigos, retornamos aqui ao nosso segundo bloco do programa Concurseiros. E neste bloco, nós vamos conversar sobre os concursos que estão com as inscrições em aberto. Então, olha só, você aí que quer ser servidor público, você quer fazer concurso público, você está insatisfeito lá com o seu serviço, Acontece? Claro que acontece. Quer fazer um concurso público, está faltando coragem, então agora é a hora. Olha só, vou apresentar algumas opções para a galera de concursos que estão com as inscrições abertas. Todos estes concursos, as inscrições são efetuadas pela internet. Professor, mas será que eu vou passar? Não se preocupe nisso, não se preocupe com isso. Um aluno, um concurseiro, cara, se ele ficar, poxa, se ele for fazer o concurso só no concurso que ele vai passar, ele nunca vai passar. Você sabe por quê? Porque concurso público é uma fila, cara. Você tem que entrar nessa fila, você tem que fazer vários concursos, você tem que adquirir experiência, conhecimento, até ficar competitivo, e depois que você se torna competitivo, você passa aí em diversos concursos públicos, com certeza. Mesmo, mesmo que você aí não passe no concurso, você vai fazer a inscrição, vai começar agora, dificilmente você vai ficar competitivo, mas você vai acumulando essa experiência, é vale. Então, recomendo para a galera aí, recomendo para a galera, recomendo para a galera que faça aí o concurso público, né? Recebi aqui uma postagem aqui no Instagram, no intervalo, dizendo o seguinte, professor, eu quero uma camiseta dessa do Jungle Fight, camiseta oficial do Jungle Fight 74, e claro, que nós vamos dia 18 lá em São Paulo, nós iremos aí, ter a camiseta 75. Então, é o seguinte, galera, se você aí, quer uma camiseta do Jungle Fight, tá certo? Quer uma Jungle Fight, o primeiro aluno, preste atenção, que ir lá no Instagram do LAC Concursos, você fala assim, eu quero minha camiseta do Jungle Fight, e dizer o seguinte, assistir o programa Concurseiros, quem for lá no nosso Facebook, tá certo? O primeiro, o primeiro colocado vai ganhar a camiseta do Jungle Fight, a primeira postagem do comentário, ó, você tem que curtir, compartilhar, curtir, compartilhar, acerta a postagem, e tem que comentar, eu quero a camiseta, beleza, ele vai ganhar. Nós vamos sortear uma outra camiseta do Jungle Fight, para todos aqui, por exemplo, tivemos aí, 30 alunos que se inscreveram lá, colocaram, postaram o comentário, esses alunos que postaram o comentário, vão fazer um sorteio, para mais uma camiseta do Jungle Fight, tá certo? Ótimo, né? Falando aí, gente, em redes sociais, falando aí um pouquinho de Facebook, eu tenho que compartilhar com vocês uma alegria muito grande, nós estamos aqui um ano e meio, já todos os domingos, às 17 horas, na TBO, apresentando um programa Concurseiros, primeiro programa de televisão brasileira, TV aberta, regularmente, focado em notícias de concurso, não é fácil, né? Mas vem a recompensa, o reconhecimento do nosso público, é incrível, aonde eu vou, a gente é reconhecido por alguém. E, eu fui na Vivo ontem, arrumar aqui o celular do meu filhão aqui, e encontrei aí o Felipe Narita, lá da Vivo, atendeu muito bem, fã do programa Concurseiros, olha aí, valeu, garoto, fizemos um selfie na hora lá, tá? Muito obrigado, valeu, garoto, parabéns aí, pelo atendimento, pelo profissionalismo, e conte conosco, cara, se você quiser fazer concurso público, você pode ter certeza que você tem portas abertas, Outro dia, o professor foi lá na UFMT, um dia até estava meio chuvoso lá, encontrei o Rúlio Rezende, aluno de geologia, também, o telespectador nosso aqui, do programa Concurseiros, parabéns, obrigado, um forte abraço aí, tanto para o Felipe, quanto para o Rúlio aí, e claro que a gente faz as postagens no Instagram, e fazemos também as postagens lá no Facebook, que se você quer seguir o LAC Concurso, Felipe, coloca aqui o nosso Instagram oficial, tá certo? Coloca lá o nosso Instagram oficial, que a gente vai começar a fazer algumas promoções específicas para o Instagram. Valeu, galera, então vamos lá, agora é o seguinte, gente, eu vou apresentar para a galera o seguinte, oportunidades, oportunidades, galera, olha só, eu não faço concurso porque não tenho oportunidade, você não vai poder mais, utilizar este argumento, aqui tem alguns concursos, a taxa de inscrição é baratinha, vale a pena investir, vai lá, faz a inscrição no concurso, tenta fazer o concurso público, é claro que aqui tem algumas opções de outros estados, mas tem uma opção aqui que é da defensoria, pratiquem, exercitem, estudem acima de tudo. Você faz o concurso, para quê? Para você se aperfeiçoar, é claro que o objetivo é a aprovação, mas até chegar à aprovação, você tem uma longa estrada, você tem que começar a caminhar para você chegar no destino final, e é possível. Por exemplo, concurso aí publicado na semana passada, esse aqui é um concurso aqui que serve de base, com certeza, para o sistema prisional do Estado do Mato Grosso, para a Secretaria, para a Sejude, a Sejude, eu tenho certeza que o próximo governador, ele vai ter que fazer concurso público para a Sejude, para o sistema prisional do Estado do Mato Grosso, com certeza. Então, começa a praticar em casos reais aqui, SAP e Sejus, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, do Estado de Goiás, lançou o concurso público, lembrando que nós temos um concurso também, que é SAP, Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, para escolta e vigilância, que também estão com matrículas abertas. Olha só, isso aqui é um concurso com 305 vagas, as inscrições iniciam dia 10 do 12, e vão até o dia 30 do 12, a data da prova é no dia 22 do 12 de 2015. Professor, e aí, cara, dá para ficar competitivo, é só você cumprir as metas de estudos. Professor, qual é o valor do investimento? Você vai nem acreditar, menos que um real por dia, 10 mensalidades de 15 reais. É isso mesmo, professor, é isso mesmo, 50 centavos por dia, você vai ter aí uma preparação top de linha, uma preparação com os melhores professores de cursinho do Brasil, porque o Lá Concurso hoje é uma realidade nacional. Professor, eu quero outro concurso agora para a área administrativa. Tem, tem, concurso fresquinho, edital publicado ontem. Nós gravamos o programa concurseiro todas as quartas-feiras pela manhã, a gente grava na quarta-feira para dar tempo de editar e encaminhar também o programa para rodar em sinop. Olha aí, concurso do Conselho Nacional do Ministério Público. Olha aí, eu tenho o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, edital publicado. A turma aqui do Lá Concurso começa no dia 22 do 12. Isso aqui é um excelente treino, uma excelente oportunidade para quem quer ser servidor público federal. Rapaz, isso aqui é top, top de linha. Quem vai realizar esse concurso é a Banca FCC, Fundação Carlos Chargas, uma banca bastante tranquila. As inscrições nesse concurso, inicia o dia 15 do 12, dia do aniversário do professor, vão até o dia 21 de janeiro de 2015. E, claro, investimento, sempre aquele precinho popular aí, está certo? R$ 25,00 por mês o valor da prestação, prestação da mensalidade, menos de R$ 1,00 por dia, melhor custo-benefício do mercado. Vou falar de novo, melhor custo-benefício do mercado aqui no Lá Concurso. Professor, e agora? Gente, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Em seguida, eu vou falar de Goiás e vou falar de Minas Gerais. O que acontece? Iniciou a temporada para os concursos, para os tribunais regionais eleitorais. Professor, esse cara aí é o TRE que conduz o processo eleitoral exatamente. Então, iniciou a temporada. Professor, e o nosso TRE aqui do Mato Grosso, está previsto? Está previsto. Está previsto e você pode ter certeza que o conteúdo programático não vai divergir muito de Goiás e nem de Minas Gerais, porque ambos os tribunais fazem parte aí do produto eleitoral, então não vão mudar muito a essência do concurso. Então, cara, TRE, sonho de consumo, top de linha, top de linha. Você quer passar? Não inicie seus estudos, cara, quando a turma, quando o digital for publicado. Comece agora, comece agora. Vai lá, se matricula no nosso curso aqui, entre esse de Goiás e de Minas, eu recomendo o de Goiás, porque vai ser mais próximo da nossa realidade. Faça o personal coach, começa amanhã, dia 15 do 12. Faça esse personal coach, cara, para você não vai se arrepender. Você vai estar se preparando aí em um caso real. E, claro, se você puder se deslocar aí para a cidade de Goiás e fazer a prova lá, aliás, a cidade de Goiânia fazer a prova lá é melhor ainda que a prática de provas, está certo? Está aí para vocês aí, as inscrições vão até dia 18 do 12, data da prova, 1º do 3, Banca do CESP, excelente treino para quem quer fazer o TRE Mato Grosso. Professor, iniciou a temporada TRE TES? TREs? Iniciou. Ó, Goiás, Minas Gerais, de tal publicado. Previstos, Mato Grosso, Santa Catarina, esses dois aí confirmadizam, quatro TREs. Acredito que em 2015 nós teremos aí uns oito ou nove concursos para TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Minas Gerais, as inscrições encerram dia 16 do 12, data da prova, 29 do 3. Então, dá para a galera aí fazer o concurso também aí, o personal coach, coach do TRE. Personal coach, o que é esse cara? Personal é pessoal, coach é treinador. Então, no LAC Concurso, que o patrocinador Márcio do programa Concurseiros, acerto, é o único lugar no Brasil que você tem um estudo personalizado. Valeu, galera. Outro concurso aberto aí. Esse aqui é da nossa casa, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Fiz uma chamada no primeiro bloco. Agora, o seguinte, concurso confirmado, edital publicado, aliás, prova no dia 8 de 3 de 2015. Nós iremos fazer o concurso público. Olha só, o curso horário para três, três cursos horários que nós temos. O primeiro curso que atende nível médio, assistente administrativo e assistente de gabinete. Então, professor, eu só tenho nível médio. Posso fazer o concurso? Deve. Deve. Deve fazer. É um excelente treino, cara. O cara que estuda para concurso, ele se transforma. Professor, qual que é o outro curso que o LAC está oferecendo? Para o cargo de administrador e para o cargo de advogado. São dois cursos específicos aí que está tendo bastante procura. Está certo, galera? Professor, quando começou essa turma? Dia 8 do 12. Perdi a aula, não perdeu, que é o personal coach. A partir do dia 8 do 12, como é que nós, como é que é o nosso programa de estudos? Todos os dias, o aluno vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Gente, estudar para o regime de metas é fantástico. Está certo, galera? Está aí. Podem fazer essa matrícula que vocês não vão se arrepender. E lembrando para você que aqui no LAC Concurso, por exemplo, esse curso nosso aí da Defensoria Pública de Mato Grosso, nosso ticket médio é de R$ 250,00, que a gente divide em 10 vezes sem juros, 120 dias de acesso, certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado do Brasil. Está certo, meus amigos? Então, esses são os concursos que possuem inscrições abertas. No próximo bloco, a gente vai falar do curso do professor Sidney Martins de língua portuguesa e no outro, nós vamos falar dos futuros concursos para 2014, só concurso top. Já volto. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá e assista uma videoaula grátis. laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Professor, professor, no bloco anterior o senhor apresentou os concursos que estão com inscrições abertas. Confesso, professor, eu não sabia que tinha tantas inscrições assim, sem tantos concursos. os caras, você tem que estar no... Você quer ser servidor público? Você tem que entrar nessa neura de concurso. Portanto, vocês têm que estar super bem informados aí, muito bem informados. Inclusive, nós iremos fazer o seguinte, gente. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós, do Laque Concurso, está confirmado, nós vamos criar o bloco do Laque. Blog laqueconcursos.com.br onde a gente vai... onde nós iremos fazer o seguinte, publicar notícias, dicas aí, bastante conteúdo no nosso blog do Laque Concurso. Está certo, meus amigos? Então, vamos lá. Olha só, esse bloco aqui é o bloco do conhecimento, é o bloco da língua portuguesa. Esse ano aqui, a gente está fazendo língua portuguesa, no próximo... em janeiro, próximo mês, a gente vai fazer de matemática, professor Roberto Toledo, com o professor Jefferson Fiel, dicas para vocês preciosas, importantíssimas. falando nisso, aqui, quero falar para vocês aqui, o nosso grande amigo, parceiro, professor Sidney Martins, professor top de língua portuguesa, um dos mais tops de língua portuguesa do Brasil, professor super bem avaliado. O professor Sidney Martins concluiu o curso de interpretação de textos, assisti já uma aula, uma aula e parte de outra aula, digo para vocês, esse curso de interpretação de textos é o top. Professor, por que interpretação de textos? Cara, você tem que pensar como examinador, você coloca lá, todo concurso público cai o quê? Cai o tal de português. Gente, vou falar para vocês, a maioria das pessoas têm dificuldade de língua portuguesa. Então, você tem que ter estratégia, tem que ter inteligência para você enfrentar a prova de língua portuguesa. O que acontece? Gente, olha, um percentual significativo das questões diz respeito à interpretação de textos. Digo para vocês, em torno de 30% da prova é interpretação de textos. Interpretação de textos é uma técnica. Então, nós lá com o curso, nós inovamos, nós fizemos aqui, o curso completasso do professor Sidney Martins, Sidney Martins de interpretação de textos. Se você fizesse o curso, assistir as aulas duas vezes, digo para vocês, vocês estarão super preparados, super preparados e não vai mais errar questões de língua portuguesa. Professor, então, concurso público é aquele velho ditado, de grão em grão enche o papo da galinha, exatamente. conhecimento e conhecimento você vai ficando competitivo. Está certo, galera? E claro, estudar com bastante inteligência, estratégia, isso faz a diferença. Professor, onde eu encontro esse curso do professor Sidney Martins? Cara, você encontra esse curso completasso do Sidney Martins no nosso site, português total, está certo? São 75 dias de acesso, R$ 75,00. Aqui você vai encontrar o curso do Sidney Martins de língua portuguesa, completasso o curso dele de interpretação de textos, curso de redação, você tem cursos também de outros professores que já administraram aulas aqui no Lá com cursos, você vai ter o curso do português total, está certo? R$ 75,00. Ok, meus amigos? Maravilha, fantástico, não é? Então, isso aí é o curso. E claro, uma pequena deixa para vocês aí, Filipinho, passa aí uma dica de língua portuguesa com o professor Sidney Martins. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, hoje eu vou passar uma super dica que é um problema na vida dos concurseiros. É a divisão entre complemento nominal e adjunta de nominal. Aqui, a gente sabe muito bem que estaremos trabalhando um processo de regência nominal. A regência verbal, a gente já viu no sistema SVC, que era uma base. Agora a gente vai entender isso daqui muito bem. Para início de conversa, eu vou te falar dos conceitos, para você poder entender. Quando eu digo que é um complemento nominal, é o complemento do nome. Como assim, Sidney? Aquele nome sozinho, ele não vai conseguir possuir um sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento para ele ficar o quê? com a sentença completa. Com a sentença completa. Então, é por isso que o complemento nominal sempre tem preposição. Agora, o adjunta de nominal, como diz o próprio termo, adjunto, ele está apenas junto do nome. Ele é um termo satélite, ele está apenas acompanhando o nome. Pode ter preposição? Até pode, mas não vai ser exigida pelo nome. E por isso, ele está ali apenas acompanhando. Agora, vem comigo. Para a gente evitar toda essa dúvida em relação aos conceitos, a gente vai resumir isso daqui muito simplesmente no quadrinho que eu preparei aqui para vocês. Porque quando eu falo em nome na língua portuguesa, eu tenho três instâncias. Eu tenho o adjetivo, o adverbio e o substantivo. Então, olha aqui comigo. Para início de conversa, a gente tem que dividir bem essa diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Pensa aí na tua casa. Gnomo, é substantivo concreto ou é abstrato? Fada, é substantivo concreto ou é abstrato? Mula sem cabeça, é substantivo concreto ou é abstrato? Assininho do Peter Pan, é substantivo concreto ou é abstrato? Deus, é substantivo concreto ou é abstrato? Todos os elementos que eu falei até agora são substantivos concretos. Como assim, Cisgen? Eu aprendi na escola que substantivo concreto é só aquilo que a gente pode pegar, não é, não é, não é, não é, não. É aquilo que a gente pode pegar, criar e imaginar, porque eu consigo tornar palpável. Para ser substantivo abstrato, das duas, uma, ou é um sentimento, amor, ódio, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Cisgen? Eu falo, a filmagem da cena ficou perfeita. A palavra filmagem não é um verbo, é um substantivo, mas não indica o ato de filmar? Então, tem força de verbo. Isso já me mostra que não é só o verbo que indica a ação, o substantivo abstrato também pode indicar a ação. Então, vamos entender isso e vamos entender que a nossa análise é sempre morfossintática. Eu estou avaliando o camarada que está aqui. Ele tem preposição. Opa, é objeto indireto? Não, eu tenho que ver primeiro a quem ele está ligado. E eu vejo que ele está ligado a um adjetivo. Opa, se está ligado a um adjetivo, ele sempre será complemento nominal. Estou avaliando o camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um advérbio. ele sempre será complemento nominal. Agora, eu estou avaliando um cara que está ligado a um substantivo concreto. Ele sempre será um adjunto adnominal. Agora, estou avaliando um cara que está ligado a um substantivo abstrato. Aí, eu posso ter duas análises. Eu posso ter um adjunto adnominal ou um complemento nominal. O que eu faço agora, Sidney? Eu sento e choro? Não. Quando eu tenho um termo que funciona como agente, eu tenho um adjunto adnominal. Se esse termo for paciente, eu tenho um complemento nominal. Como assim, Sidney? Agente é o camarada que pratica a ação e paciente é o camarada que sofre a ação. Para a nossa sorte, quando eu digo agente, é de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. pode parecer um macete bobo, mas na hora da prova vai funcionar. Sidney, quero ver na prática. Então, vem aqui comigo. Olha o exemplo. Sou favorável a vocês. O a vocês tem preposição, mas será que é objeto indireto? Não. Primeiro, vamos ver a quem está ligado. Aqui está ligada a palavra favorável, que é um nome. Então, não pode ser um objeto indireto. Turma, a gente aqui ou tem um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Vamos ver qual é a classe gramatical de favorável. Ah, Sidney, é mole, sou favorável, aí eu tenho um adjetivo. Então, aqui, eu tenho um adjetivo. Todo termo ligado ao adjetivo é o que, turma? É complemento nominal. Agora, olha a próxima. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado para a palavra favoravelmente. Qual é a classe gramatical de favoravelmente? Ah, é mole, Sidney, é um adverbio. Então, se está ligado a um adverbio, só pode ser o quê? Complemento nominal. Então, percebam como isso é regência nominal. Eu tenho como falar sou favorável vocês? Não. Obrigatoriamente, quem é favorável é favorável a alguém. Então, esta preposição aqui foi exigida. Isto é regência nominal. Agora, vem aqui comigo. A casa do Sidney é em Rocha Miranda. do Sidney está ligada a qual palavra? Casa. Qual é a classe gramatical da palavra casa, turma? Eu tenho um substantivo concreto. Se é substantivo concreto, ficou fácil, porque todo termo ligado a substantivo concreto é sempre o quê? Adjunto adnominal. E perceba como isso é um complemento, como isso é apenas um termo que acompanha o nome. Olha aqui. A casa é em Rocha Miranda. Posso falar isso, não posso? Então, esta preposição não foi exigida. É por isso que ele está aqui apenas acompanhando o nome. Tranquilo? Então, vem aqui comigo. Olha a próxima. A plantação de milho pegou fogo. Opa, eu tenho também a plantação de milho será amanhã. Opa, estou desconfiando que é um substantivo abstrato, Sidney. Depende. Vamos ver. A plantação de milho pegou fogo. Será que ali é substantivo abstrato? Não sei, Sidney, eu acho que é porque tensão. Então, se tensão é a ação, não é? faz o seguinte, tampa o termo para ser analisado que você vai ter certeza. A plantação pegou fogo. Isso é concreto ou é abstrato? Aqui eu tenho algo concreto. Então, se o substantivo é concreto, é porque de milho só pode ser adjunto, adnominal. Agora, olha a próxima frase. A plantação de milho será amanhã. Opa, Sidney, estou na dúvida de novo. Tampo o termo de milho. Agora ficou só a plantação será amanhã. Isso é concreto ou é abstrato? É abstrato. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato. O que eu faço agora se o termo está ligado a um substantivo abstrato? Eu vejo se o termo é agente ou paciente, ou seja, se pratica ou se sofre a ação. O milho, ele praticou a ação de plantar ou ele sofreu a ação de ser plantado? Ele sofreu a ação de ser plantado, não é verdade? Então, ele é um termo paciente. Se ele é um termo paciente, ele é complemento nominal. Então, turma, procurei da forma mais simples e objetiva possível transmitir esse conhecimento que é bastante complicado para os nossos queridos alunos aí nas provinhas de concursos públicos. Meu querido, fica a dica e dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Grande professor Sidney Martins, companheiro nosso do Rio de Janeiro. Eu já fiz dois convites para ele conhecer aqui a nossa matriz em Cuiabá, Mato Grosso. Falei, professor, vamos lá para a gente conhecer lá o Pantanal, fazer um passeio, conhecer a nossa cidade aqui que a gente ama tanto Cuiabá, Mato Grosso, que a sede, que a matriz do Laque Concursos, que é uma empresa, uma das maiores empresas de concurso público no Brasil. E vou falar para vocês assim, novidade para vocês para 2015, está confirmado, nós iremos fazer o Laque Enem. Nós vamos trabalhar no Enem. Inclusive, no próximo programa Concurseiros, nós vamos destinar 100% para o Enem. nós vamos fazer o Laque Enem trazer todo o nosso know-how que nós temos de concurso público, cinco anos na internet, cada ano na internet equivale a três, quatro anos presencialmente, pode ter certeza, porque na internet as coisas são muito rápidas, o ciclo de informações é muito curto, então você tem que ter sempre essa renovação constante de conhecimento. Vamos levar todo esse conhecimento, todo esse know-how, todo o nosso grande, elevadíssimo percentual de alunos aprovados para o Enem. Então, galera aí que deseja fazer o concurso, deseja fazer o Enem 2015, você vai ter uma excelente oportunidade, melhor custo-benefício do mercado. E falar em custo-benefício, falar no Enem, quero falar o seguinte para vocês, ó, papo reto, cara, vou até aproximar da câmera para falar para vocês o seguinte, papo reto. Nós selecionamos um timaço, timaço de professores para o Enem. Não são professores bons não, viu? Não são professores bons. Nós só escolhemos, selecionamos os melhores, os top dos tops professores. Então, você vai fazer um curso online no aconchego do celular com os melhores professores, os top dos tops, pode ter certeza disso. Cara aí, professor que tem no mínimo 10 anos de experiência no Enem, professores aí que vão fazer a diferença na sua aprovação. Então, aguarde 2015, grande novidade do LAC Concursos é o Enem, LAC Enem aí, com certeza. Professor, mas em concurso público, vocês vão deixar para trás? Claro que não, concurso público aí, professor, eu sempre digo o seguinte, que eu sou concurseiro profissional, a gente não vai deixar o concurso público aí tão cedo, só quando a gente tiver nossa aposentadoria, apesar que amanhã estou fazendo aniversário, amanhã estou fazendo aniversário, mas eu digo para vocês aí que a minha data da aposentadoria está muito longe ainda, se Deus quiser, e claro, o professor se cuida, a gente faz atividade física irregularmente aí para ter uma qualidade de vida maior, melhor, legal? Vamos lá, olha só, concurso para 2015, cara. Ó, 2014 já acabou, você tem que fazer reflexões, se você colocou na sua meta lá em 2013, poxa, esse ano vai ser um dos concursos, você cumpriu, você começou a fazer um resultado positivo, cara, calma, esse ano foi complicado em concurso público, nós tivemos eventos aí que atrapalharam, tivemos aí Copa do Mundo, parou o Brasil, que absurdo, Copa do Mundo, processo eleitoral, então este ano, 2014, falo com você sem medo de ser feliz, sem medo de errar e 2014 foi um ano bastante fraco, restrito em concurso, 2015 o ano promete, eu vou passar algumas opções aqui para você, para você crescer o olho, cara, e começar a estudar imediatamente, tá certo? Todos esses concursos que eu vou passar para vocês, nós aqui do Laco Concurso, que é o patrocinador master do programa Concurseiros, nós iremos, tá certo? Nós iremos oferecer uma preparação online fantástica para a galera, fantástica para a galera. Primeiro concurso, urgente, cara, esse concurso aqui a gente aguardava, aguardava esse concurso para 2015, 14, mas não vai acontecer, é o concurso do INSS, Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social, rapaz, esse concurso aqui é um concurso top de linha, teremos milhares de vagas e uma dessas vagas pode ter sua, se você começar a estudar hoje, hoje, vai lá, clica no Laco Concurso, faça o Personal Coach e você não vai se arrepender. Tá certo, galera? Segundo concurso, professor, tá aqui, concurso da Receita Federal, dois cargos, cargo de analista tributário e cargo para auditor fiscal da Receita Federal. este concurso já está mais adiantado, primeiro, que trata aqui de arrecadação, não tem jeito, cara, ó, governo estadual, governo municipal, governo estadual e governo federal, os três, Brasil em geral, as contas públicas estão negativas, inclusive falando em contas públicas, né, na semana passada nós tivemos aí alteração da LDO que alterou a meta fiscal do Brasil. Que absurdo isso, né? Olha só, o governo faz o planejamento de economizar 110 bilhões de reais, chega no final do ano, ele falou para a sociedade, ó, sociedade, eu vou economizar isso, chegou no final do ano, cara, ele altera a meta de 110 para 10 bilhões, né, mas fazer o quê, né, vamos lá, né, vamos trabalhar, né, vamos trabalhar, Receita Federal, por que que isso aqui é importante? Isso aqui é receita, cara, não tem jeito, a União, né, os estados e os municípios vão ter que incrementar suas receitas, e claro, gente, o elemento fundamental para isso é a sua força de trabalho, então o concurso da Receita Federal aí deve ser um grande concurso de 2015, então vamos lá, concurso da Receita Federal, concurso do NSS, tem outro concurso que é top de linha, né, esse concurso aqui, sonho de consumo para quem quer fazer carreira policial, concurso para todos os gostos aí, gente, todas as opiniões, esse concurso aqui, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, eu me lembro desse último concurso da ABIN foi em 2010, e claro, que em 2010, lá o concurso já estava no ar, nós fizemos uma preparação espetacular para o concurso da ABIN, e nós tivemos aí alguns alunos aprovados, a ABIN é um negócio lá, se você tem uma ideia, nesse concurso da ABIN aqui, os alunos aprovados, vocês não podem, nem podem divulgar, você sabe por quê? Só aparece o número da inscrição do cara, não é? É tão secreto esse negócio lá, mas é um grande emprego aí, uma grande oportunidade aí, é um grande cargo público que pode ser seu, e inclusive, o professor recebe todos os dias e-mail de aluno aí, professor, e o curso da ABIN? Ó, o concurso da ABIN, o curso online da ABIN, o pré-edital, nós vamos fazer esse pré-edital a partir de janeiro, aí você começar com o pé direito, né? Professor, outro concurso aqui, ó, temos aqui, olha só, TRTs, TRS, perdão, Tribunal Regional Eleitoral, vai começar, já começou a temporada, já apresentei no primeiro bloco, dois TRTs, Goiás e Minas Gerais, isso aqui está previsto para janeiro, cara, tem o janeiro aqui do Mato Grosso, tem Santa Catarina que já foi autorizado também e deve ter aí diversos TRTs, né? Professor, concurso top, top, cara, o cara que faz esse concurso aqui, ele roda o Brasil, o professor falou em TRE e o TRT, TRT também, TRT aí, nós temos aí o TRT de Mato Grosso da 13ª, 23ª região que o concurso último de 2011 já venceu esse concurso e eu tenho certeza que o tribunal aí, o TRT, vai se mobilizar em 2015 para fazer o concurso e eu acho também que 2015, eu acho que lá para abril de 2015 vai iniciar a temporada para os concursos dos tribunais regionais do trabalho. Quanto antes, mais cedo você se preparar, mais competitivo e maiores chances você terá de ser aprovado e pode contar conosco, né? E também, última indicação para a galera aí, está previsto o concurso do Banco do Brasil para a região de Mato Grosso, né? Banco do Brasil, como é que o Banco do Brasil trabalha, professor? O Banco do Brasil é diferente à seleção da Caixa Econômica. A Caixa Econômica faz um concurso gigante a cada dois anos. O Banco do Brasil, não. Ele faz três concursos a cada dois anos, né? Ele divide a região em três, o Brasil em três regiões, em três grupos de estados e faz um por ano. E ano que vem está previsto o Banco do Brasil. Então, você tem aqui a opção carreiras bancárias. Está aqui Banco do Brasil. Você tem a opção tribunais regionais eleitorais. Você tem a BIN, que é a parte da carreira policial de investigação. Você tem receita federal, quer trabalhar com a área fiscal. Está certo? E você tem aí o INSS para quem quer trabalhar em carreiras administrativas. Ou seja, aqui, ano que vem, você vai ter concurso para os grandes ramos. Você focar. Ah, eu quero carreiras bancárias. Está aqui. Segue aqui, meu filho. Administrativo. Está aqui. Segue aqui esse caminho. E assim por diante. Está certo, galera? 2015 promete, né? 2015 promete e você pode contar integralmente conosco no programa Concurseiros, no LAC Concurso. Inclusive, o seguinte, se você quer fazer uma sugestão de pauta, você deseja aí fazer uma sugestão de pauta, você quer fazer um comentário, pode encaminhar um e-mail para mim lac.consultoria.gmail.com Está certo? lac.consultoria.gmail.com que eu vou ter o maior prazer de ler seu e-mail aqui na televisão. Lembrando que nós temos todas as edições do programa Concurseiros no nosso site, no LAC Concurso. Está certo, galera? Então, vamos lá. Encerrando aqui mais esse bloco, quero compartilhar o e-mail que eu recebi de vocês do Glaucio Mendes, né? Ele mandou o e-mail para a gente aqui lá e falou o seguinte. Bom dia! Professor, o senhor é show. Muito obrigado. Na verdade, eu não sou show. Nossa equipe que está por trás do LAC Concurso que é top, né? Falando um pouco da nossa equipe aqui, a nossa equipe aqui do LAC Concurso já é uma equipe que está conosco já há algum tempo, já conhece os processos, é uma equipe dedicada que nós temos aqui. Consegui resolver o problema, mudei de navegador e consegui visualizar. Obrigado por sua atenção. Ele estava com um problema de navegador, ele trocou, né? Inclusive, aproveito e passo um recado para a galera aí. Utilizem o navegador Chrome, porque o Chrome é mais compatível com o programa Concurseiros e também mais compatível com o LAC Concurso do nosso sistema. Ah, seguindo os seus conselhos, estou evoluindo. Comecei na turma e estava em 32º, agora sou 19º. vou ficar mais competitiva, mais competitiva, ainda, se Deus quiser, realizarei meu sonho de passar no bebê. Obrigado, o senhor e a sua equipe. Isso aí é o nosso projeto pedagógico do LAC Concurso. Isso aqui é o Personal Coach que te acompanha. O único site do Brasil, o único lugar do Brasil que fala assim, você está na 33ª posição da sua turma. E é real. Então, você pode ter certeza, cara, primeira coisa, ficar competitivo tem que ficar entre os 20. Ficou entre os 20, você já está ficando competido. Depois que você colocou a cabeça entre os 20 da turma, você tem que brigar pelo quadro de medalhas. Está certo, galera? Então, vamos encerrar aqui esse bloco e vamos para o nosso último bloco do programa Concurseiros. Já retorno. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, O LACConcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. LACConcursos.com.br O seu link para o sucesso. Último bloco do programa Concurseiros. E como eu falei no primeiro bloco, o professor está com a camisa aqui do Jungle Fight. Jungle Fight que foi o evento que ocorreu no dia 29 de novembro no ginásio Ibirapuera, São Paulo. Jungle Fight é um evento de MMA que é o maior evento de MMA da América Latina onde o LACConcursos é patrocinador oficial desse evento. Lembrando, fazendo uma chamada que nós estaremos também com o Jungle Fight no Jungle Fight Belém do Pará. Jungle Fight 75. O pessoal pensou que eu ia falar o número errado aí, mas eu falei certo. 75. E quero fazer um agradecimento em público ao presidente do Jungle Fight, Valide Ismail. Coloca a foto dele aí. O Felipe, o pessoal conheceu, o Valide. Parceiro nosso do LACConcursos. Acreditou na nossa marca, no nosso potencial e nós estamos aí. Inclusive, nós do LACConcurso, nós incentivamos muito. Nós temos várias ações de incentivo ao esporte. Por quê? Porque o esporte é a vida de um atleta, de quem pratica esporte, treinar todo dia, buscar superação, buscar meta, tem muito a ver com o programa Concurseiros e tem muito a ver com a vida de concurseiro. A vida de concurseiro não é fácil. A vida de concurseiro é uma vida de rotina, não é isso? É uma vida de abdicações. Mas tudo isso vale a pena, tudo isso tem um objetivo. No final das contas, as pessoas aí ficam agraciadas, ficam felizes. Está certo, galera? Ótimo, não é? Quero mandar um forte abraço para todos os nossos alunos que fizeram o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que estudaram conosco. Eu já tive alguns retornos aí da galera. A galera que fez lá que concurso saiu muito bem na prova, muito bem na prova. Está certo? Parabéns a toda a nossa equipe envolvida nesse concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lembrando que nós teremos mais dois concursos para o TJ. esse TJ de São Paulo foi para a capital, região metropolitana de São Paulo. Vai ter mais um para a região do litoral e interior paulista. Também quero aproveitar e mandar aí um forte abraço para a galera da Petrobras. Nós também fizemos um magnífico curso online no LAC Concurso, parceria do programa Concurseiros. E nós tivemos aí alguns retornos positivos também. Quem isso fez? LAC Concurso saiu-se muito bem nessa prova da Petrobras. Então só depende de vocês aí. Está certo, galera? Fazendo o nosso grande encerramento de hoje do programa Concurseiros, uma frase que nós publicamos lá no nosso Facebook. Falando em Facebook, faço um convite para vocês. A gente fez lá no começo, olha só, lá no começo do programa uma promoção. aquele aluno, que for lá na fanpage do LAC Concurso e falar o seguinte, eu quero uma camisa do Jungle Fight e claro, que ele vai ter que curtir a publicação, ele vai ter que compartilhar essa publicação. O primeiro colocado ele vai ganhar a camiseta do Jungle Fight, está certo? Aí nós vamos sortear uma outra camiseta, uma outra camiseta entre os participantes. Então vá lá, participe, no próximo programa Concurseiros, nós vamos estar informando aqui quem foi o vencedor dessa promoção. Vamos lá, uma frase que a gente sempre faz, a gente sempre faz com encerramento. É sempre, vai ter gente querendo te menosprezar, te apagar, te diminuir. Não retruque, apenas brilhe mais. Frase profunda, apenas brilhe mais. O que acontece? Quando você brilha, quando você está no caminho certo, tem uma onda, tem uma de pessoas que querem te atingir, te prejudicar, levar para baixo. Não leve isso de contraração, seja você mesmo, continue a sua vida, faça o que você está fazendo que você vai brilhar cada vez mais. Está certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.